Item número 6, processo 48.500.018.99.2017.20, trata-se do resultado da audiência pública 19 de 2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para os procedimentos operacionais, para a previsão de carga e planejamento da operação dos sistemas isolados, o relator, diretor Tiago de Barros Correia. A lei 13.360, ela alterou a lei 9.648 e incluiu as atividades de previsão de carga e planejamento de operação dos sistemas isolados entre as atribuições do ONS. Aqui a gente colaciona o artigo 13 da lei, em que claramente há aqui já grifado a responsabilidade sobre essas atividades pelo ONS e também aqui na linha G, também a questão da previsão de carga e do planejamento. Então o decreto 9.022, entre outros pontos, regulamentou esse artigo 13 da lei 9.648 e em especial estabeleceu que a CCE deverá receber do ONS até 15 de setembro de cada ano para fins de consolidação do plano de custos da CCC, que é o PAC, o planejamento da operação dos sistemas isolados com indicação das quantidades previstas de combustível e de geração de todas as fontes disponíveis, além da importação de energia. E aqui está colacionado então o artigo 9 do decreto. Por meio da carta ONS 0385, o ONS encaminhou o anel para aprovação proposta de procedimento específico denominado procedimentos operacionais para previsão da carga e planejamento de operação dos sistemas isolados. Esse procedimento define produtos, critérios, prazos e responsabilidades do ONS e dos agentes de distribuição do sistema isolado, tendo em vista o disposto na lei 13.360 e no decreto 9.022. Por meio da nota técnica 038, conjunta da SRG, CFF e SGT, as superintendências recomendaram à diretora Daniel a abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios para a discussão do referido procedimentos operacionais para a previsão da carga e planejamento de operação dos sistemas isolados. Na 13ª reunião pública ordinária, realizada no dia 18 do 4, a diretoria Daniel decidiu instalar a audiência pública de número 19, na modalidade de pôr intercâmbio documental no prazo de 20 de abril a 5 de junho. E o ONS, no dia 3 de agosto de 2017, por meio da carta 1185, encaminhou a sua análise das contribuições da audiência pública de número 19 e enviou nova versão do documento de procedimentos operacionais para a previsão da carga e planejamento de operação dos sistemas isolados. Por fim, por meio da nota técnica número 149, a SRG analisou as contribuições encaminhadas à audiência pública e recomendou a aprovação da nova versão dos procedimentos ao relatório. Procuradoria. A matéria está inserida na competência regulatória da ANEL, tendo sido previamente submetida à audiência pública, estando, portanto, em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, a audiência pública de 19 recebeu seis contribuições, sendo três delas que dizem respeito à alteração do prazo para os envios das informações dos agentes para a ONS. E o restante está relacionado à competência da ONS para realizar o planejamento energético e elétrico dos sistemas isolados. A disponibilização de informações por parte da ONS e o conteúdo do plano anual de custos da CCC. A Eletroacre e a Amazonas Energia solicitaram que a data de envio anual de uma série de informações, como a previsão de carga global de energia, previsão da carga global de demanda, máximo, previsão do intercâmbio de energia, previsão do número de horas por dia de operação das unidades geradoras, previsão de exclusão e desativações de localidades e previsão de geração hidráulica fosse alterada de 15 de maio para 31 de outubro. Já a Equatorial Energia solicitou que a nova data seja 15 de julho. Argumentam que essa postergação permitiria projeções de mercado mais assertivas. O ONS contrapõe tais informações, indicando que os prazos geridos são incompatíveis com a necessidade de envio do planejamento das operações de termos isolados por parte do ONS para a CCE. De acordo com o Decreto 9022, o ONS tem até 15 de setembro para o envio desse planejamento. Todavia, o ONS propõe alteração do prazo de 15 de maio para 30 de junho. Dada a necessidade de consistência das informações encaminhadas com possíveis interações entre o ONS e os agentes, a consolidação da previsão de carga global, a qual trata o trabalho realizado em conjunto pelo ONS, EPA e CCE até 31 de julho, bem como da elaboração do envio do planejamento da operação de termos isolados para a CCE em 15 de setembro, concordo com a área para adequação do novo prazo, conforme o proposto pelo ONS. A Eletronorte solicita explicitar no texto referente o item 4.1 dos procedimentos operacionais para a previsão de carga e planejamento das operações de termos isolados, o qual apresenta a lista de responsabilidades do ONS em relação a esse processo. Que o planejamento dos sistemas isolados, tanto no que diz respeito à operação energética quanto na operação elétrica, é competência do ONS. O agente argumenta que a Lei nº 13.360 inclui no rol de atividades do ONS a previsão da carga e o planejamento da operação dos sistemas isolados, e que tal planejamento da operação compreende duas vertentes, o planejamento da operação energética e o planejamento da operação elétrica. A Eletronorte reforça tal entendimento, apresentando a definição para o termo de planejamento da operação conforme o disposto no módulo 20 dos procedimentos de rede. Destaca-se que o sistema elétrico de Roraima, ainda não interligado ao CIM, é composto por duas unidades geradoras térmicas locais, uma rede de 69 KV e um sistema de transmissão de 400 KV e 230 KV, que interliga Roraima a Venezuela. Hoje demanda atividades permanentes de planejamento da operação elétrica, os quais são realizados pelo Eletronorte, um agente de geração e transmissão. Assim sendo, a Eletronorte entende que as atividades de planejamento da operação do sistema de Roraima precisam ser devidamente contempladas entre as atividades do ONS. Após conversas entre a área técnica da ANEL e o ONS, em decorrência da sétima reunião do grupo de trabalho do Suprimento de Roraima, realizada em 4 de setembro, houve entendimento do sentido de se considerar como atribuição do ONS para o planejamento da operação energética e elétrica, bem como a coordenação do processo da análise das ocorrências de sistemas de transmissão localizados nos sistemas isolados. E suposto, por meio da Carta 1498 do ONS, o operador encaminhou nova versão do documento de procedimentos operacionais para a previsão da carga e planejamento da operação dos sistemas isolados, considerando como atribuições do ONS o planejamento da operação elétrica do sistema de transmissão localizados nesses sistemas. A Termonorte solicitou que ficasse expressa a nota técnica 38, que o plano anual de custos de combustível deverá contemplar todos os custos decorrentes das disposições da Lei 12.111. Em sua manifestação, o ONS expressou que a ele cabe a elaboração do planejamento da operação dos sistemas isolados, com indicação das quantidades previstas de combustível de geração em todas as fontes, disponíveis além da importação de energia, a qual contém insumos para ser seco com o solídio PAC, que trata efetivamente dos custos decorrentes da Lei 12.111. Em resposta, observa-se que o próprio Decreto 9.022 é bastante lucitativo quanto à definição das informações que cada instituição deve encaminhar com a elaboração do orçamento anual da CDE, bem como quanto ao prazo do envio a ser cumprido. Todavia, a nota técnica 159 tratou de especificar com mais detalhe tal questão. A Equatorial Energia reforça, se necessária, a disponibilização por parte da CCE das informações sobre o cadastro dos agentes de distribuição de empreendimentos e geração de sistemas isolados e a geração de energia elétrica verificada e consistida nos sistemas isolados. Em resposta, entendo que a transparência na gestão dos fundos é sempre necessária, de modo que as informações e os documentos que subsidiam a elaboração do orçamento da CDE devem ter nível de detalhamento adequado para que tanto a ANEL como os agentes setoriais e a sociedade tomem conhecimento objetivamente quanto à natureza específica e ao volume financeiro dos gastos envolvidos. Por fim, em relação à última versão dos procedimentos operacionais encaminhados pelo INES, pela Carta 1498, foram observadas a necessidade de pequenos ajustes de texto, a seguir descritos, atualização do somário para incorporar o item 4.1, correção do texto quanto ao item 1, item 3, exclusão do termo D, inserir derruinamente no item 6, inserir a CCE no processo de consolidação da prisão da carga global para compatibilizar o item 8.7, que é aquilo que a gente mencionou lá em cima, sobre a divisão das responsabilidades. Então, do exposto que, com os processos 48.500.0018.99 de 2017, dígito 20, voto por aprovar a versão dos procedimentos operacionais para revisão de carga e planejamento da operação dos sistemas isolados, anexo a este voto. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretora decidiu por aprovar a versão dos procedimentos operacionais para previsão de carga e planejamento da operação dos sistemas isolados, conforme proposta anexa ao voto do relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item.